Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo. Meu nome é doutora Renata Miranda, sou obstetra e ginecologista da Vila. E hoje eu vou ter a honra de bater um papo com a doutora Ana Luísa Lunardi. Vamos fazer uma sabatina nela, para a gente saber tudo sobre indução do parto, metodologias, indicações. A Ana já me pediu a sua licitação aqui. Ao longo da live, podem mandar as perguntas que a gente vai respondendo. Olá, Ana! Olá, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Ana Luísa Lunardi, sou ginecologista e obstetra aqui da Vila. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da indução do parto, as maneiras. A gente já teve uma live a respeito dos métodos naturais, de indução do parto, e hoje a gente vai conversar mais os aspectos médicos, né? Isso mesmo. Ana, então vamos lá. Primeira coisa, conta para a gente, assim, o que seria a indução? E acho que a gente podia começar falando primeiro de quais as indicações, para depois a gente entrar nos métodos. Bom, então, a indução do parto, ela consiste quando a gente precisa antecipar o nascimento desse bebê de uma maneira não natural, então a gente não vai poder esperar essa paciente entrar espontaneamente em trabalho de parto. Existem causas, tanto do bebê, quanto causas da mãe, que nos levam a precisar fazer com que esse parto aconteça um pouquinho antes, sem ser que a gente possa esperar que isso aconteça naturalmente. Uma das causas mais comuns é quando a gravidez, ela chega no limite ali do termo, e já está virando quase pós-termo, que é o que a gente chama passar da hora, né? A gente sabe que os estudos mostram para a gente que é seguro a gente esperar que uma gravidez, que um bebê nasça até 41 semanas e 6 dias, que depois disso já não é mais seguro, que o risco vai aumentando muito. Então, se você tem o seu médico que te acompanha, a sua equipe, a gente pode esperar até essa data, isso acompanhando muito bem o bebê de pertinho. Se a gente está num esquema que vai para o plantão, né? Ou você é atendida pelo sistema único de saúde, nesses casos, a gente já faz a indução com 41 semanas, porque a gente tem que acompanhar, depois de 41, a gente tem que acompanhar esse bebezinho bem de perto. Então, às vezes a indução é feita por isso, ou porque está aproximando aí, né? De 41 semanas e 6 dias, ou a partir de 41 semanas já estaria autorizado a fazer essa indução. E aí existem várias outras situações que a gente vai precisar induzir o parto. Por exemplo, quando a mulher aumenta a pressão, então, nos casos de pré-eclâmpsia, quando a mulher, às vezes, tem um diabetes gestacional e está mal controlado, ou mesmo quando está bem controlado, a gente tem, às vezes, a indicação de fazer a indução em torno de 40 semanas, né? De gravidez. Nos casos de outras doenças, né? Da mulher, alguns problemas do coração, qualquer doença que a mãe não possa esperar um tempo maior para que esse bebê nasça. E também situações com o bebê. Então, às vezes, um bebê que não está crescendo como deveria estar crescendo, né? Então, um bebê com restrição de crescimento, um bebê que, às vezes, vem dando algum sinal para a gente, né? Que, às vezes, ele não está tão bem, o líquido pode estar diminuído, né? E várias outras situações que podem acontecer, né? Então, essas seriam algumas indicações, se vocês quiserem perguntar aí para a gente, a gente vai falando especificamente de outras, né? Mas a indução do parto, ela é um método muito seguro que a gente tem e que vai evitar as cesarianas em muitas situações, né? A gente vê, em vários casos, a gente vê assim, ah, o meu bebê diminuiu o líquido e aí fizeram uma cesariana, né? E isso a gente sabe que, na maioria das situações, se o Doppler está bom, se o neném está bem, né? A gente pode e deve induzir o parto antes de ir para uma cesariana. Então, em muitas situações, às vezes, graves, pré-eclâmpsia grave, né? Em várias, com sinais de gravidade, né? Em várias situações, a gente fala, tem que interromper a gravidez, mas interromper a gravidez não significa que é uma cesariana, e sim que aquele bebê precisa nascer, né? E pode ser, e sim deve ser, por uma indução de parto. Ótimo, Ana. Então, é bom deixar claro, né? Para as pessoas que a indução, na maioria, tirando a questão da data próxima do pós-datismo, sempre há alguma indicação ou da mãe ou do bebê. Então, alguma alteração, uma coisa que mostra para a gente que já não é mais seguro continuar a presa de gestação e que a gente tem um meio de resolver essa gestação numa via mais segura, com menos complicações, que seria um parto normal, né? Exato. E você falou, muita gente pensa assim, ah, pré-eclâmpsia tem que interromper e faz cesárea. Cesárea é pior que o pré-eclâmpsia, né? Vai sangrar mais, vai ter mais complicação. Diabetes com cirurgia, mais chance de complicação. Exatamente. Eu falo muito com os meus alunos assim, o raciocínio tem que ser exatamente o contrário. Quanto mais grave a paciente, mais a gente tem que fazer de tudo para que esse paciente tenha um parto normal. Porque a cesariana, ela vai sangrar ao dobro, ela tem mais risco de infecção, ela tem mais risco de morte. Então, a gente tem que sempre... O raciocínio é o contrário. Quanto mais grave a mulher, mais a gente tem que retrabalhar realmente para que ela tenha um parto normal, né? E é bom a gente reforçar isso, porque a gente vê assim que com o passar do tempo, a cesariana foi banalizada, né? Ah, eu falei, não, vou aqui fazer uma cesárea. Mas a gente não pode esquecer que cesárea é uma cirurgia, e é uma cirurgia de grande porte, né? Então, sempre, né, quando for possível, a indução é um caminho melhor do que a cesariana. Sim. E aí, Ana, assim, fala pra gente, tá? Temos as indicações. Uma coisa que vira e mete, bate na nossa porta. Doutora, não quero passar de 39 semanas. Como é que é? Existe indução a pedido? Não existe indução a pedido? Como é que a gente faz com isso? E quais as vantagens de se aguardar o trabalho de parto? Um trabalho de parto espontâneo é igual um trabalho de parto induzido? Essa pergunta, Rê, eu acho que ela é fundamental. Não, mas eu acho que é a pergunta que a gente teve essa semana, né? O questionamento que a gente se fez o tempo inteiro essa semana por um caso que a gente teve. E o que a gente tem sempre, né? A gente tem o protagonismo da mulher, a gente respeita a opinião das mulheres, né? Muita vontade, a gente compartilha as decisões, desde que essa decisão, ela não o leve a risco para a mãe e para o bebê, né? A gente sabe, se a gente vai fazer uma cesariana a pedido, coisa que a gente não faz de rotina, né? No nosso trabalho. Mas que essa cesariana, ela deve ser feita no mínimo com 39 semanas de gestação, idealmente com 40, idealmente intraparto, né? Para que a gente saiba de todos os benefícios do trabalho de parto para o bebê e do risco mesmo de um bebê de 39 semanas ele ser retirado por uma cesariana, dele ainda ter dificuldade de respiração, mesmo sendo um bebê com 39 semanas. Então, a indução do parto, a gente deve encarar como a mesma coisa, né? Se você está interrompendo, antes da hora, um bebê que não pediu para nascer, né? E a gente sabe que um dos mecanismos que a gente tem para entrar em trabalho de parto é uma sinalização que o bebê faz com liberação de vários hormônios que ele está pronto para nascer, né? E essa liberação do hormônio que chama cortisol do bebê, ele vai estimular uma cascata de hormônios ali no corpo da mulher e a gente vai entrar em trabalho de parto. Então, se ele não entrou em trabalho com 39 semanas, talvez ele não esteja pronto. E se a gente olha uma curva dos nascimentos dos bebês em todo o mundo, a gente vai ver que a grande maioria dos bebês, eles nascem em torno de 40 semanas. Por isso que a gente fala até que a data provável do parto é 40 semanas, né? Mas se a gente olhar bem essa curva, 15% e até mais vão nascer depois de 40 semanas. Então, gente, a gente tem que pensar, colocar na cabeça da gente que o neném é de 40 para mais. E a gente faz muito isso, né? A gente começa a pensar nas nossas pacientes depois de 40 semanas. Antes disso, é muito pouco provável que elas entrem em trabalho de parto espontaneamente, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar na cabeça das gestantes e na nossa também, conversar muito com essa mulher, qual que é o medo que ela tem? Porque isso, né? De não passar de 39 semanas, né? A gente sabe que uma gravidez de 40 semanas é tão segura quanto 39 semanas. Depois de 41 semanas é que a gente tem um pouquinho do aumento de risco. E antes de 41 semanas, não. Então, por que esse medo, né? A questão de orientação. Essa ansiedade, né? Ansiedade. Duas semanas, gente. Você já esperou. Exato. 39 em duas semanas é... E só complementando a pergunta que você fez, que eu acho que é o grande questionamento, é por que, então, não induzir se o neném estaria pronto, né? Já que está tão ansiosa e tal. Porque, gente, um parto induzido, ele não é a mesma coisa de um parto natural, né? Então, é importante que a gente fale isso. O parto induzido, ele é um parto que vai demorar mais, que provavelmente vai doer mais. E a gente já começa o parto com uma intervenção, né? E a gente sabe que... Então, ele já deixa de ser um processo fisiológico, já começa com uma intervenção médica e uma intervenção acaba puxando a outra. Então, ele vai demorar mais, você vai internar antes de estar na fase ativa. Com isso, vão vir mais intervenções. Provavelmente, você vai precisar de analgesia. Provavelmente, vai precisar de mais ocitocina. Provavelmente, você vai precisar, às vezes, de um instrumento para ajudar o bebê a nascer, né? E aquele bebê, às vezes, ele não está pronto. Então, às vezes, ele não vai descer certinho na pelve. Existe um risco maior de mau posicionamento da cabeça do bebê, né? Então, a gente deve pensar muito quando a gente escolhe uma indução, né? Assim, a indução, ela deve ter uma indicação, realmente. Porque, senão, a gente pode acabar terminando numa cesariana, ou num parto instrumental, ou num parto que, às vezes, não vai ficar uma lembrança muito positiva para a mulher, simplesmente por uma ansiedade, né? Então, isso tem que ser muito bem conversado. E vale a pena lembrar, Nana, porque muita gente fixa só no parto, né? Mas tem todo o processo que, se espontaneamente ela entrasse no trabalho de parto, ela estaria lá na casa dela, no conforto. Então, aquelas primeiras seis, oito, dez horas, ela já está ali dentro, né? E a paciente, na hora que chega no hospital, olha para a cara da gente, ela fica esperando que a gente faça alguma coisa. Mas que você queira intervir o mínimo possível, vai passando duas, três, seis, oito, doze, vinte, né? A gente já ficou em 36 horas, recentemente, num processo de indução. Então, é exaustivo, né? Até que ponto vale a pena a gente ter essa pressa aí, de não conseguir aguardar mais duas semanas. E vale a pena reforçar também que o trabalho de parto induzido, ele é mais doloroso. Uma coisa é o seu corpo produzindo estocina, e gerando as contrações e as dores, que normalmente a gente consegue tolerar um tanto maior. Exato. Uma vez que você começa a colocar a miso, a colocar a ocitocina sintética, né? Realmente, você vai potencializar muito mais esse nível de dor e vai gerar esse monte de intervenção mesmo que... Exato. Que isso vai falar para a gente. E eu acho assim, Rei, com tudo isso que a gente está falando, eu estou vendo aqui que tem até uma paciente que está falando assim, nossa, agora eu estou desesperada, não durmo mais. Gente, a gente está falando dos riscos e benefícios. Então, na obstetrícia, em toda medicina, a gente sempre vai pesar isso, né? Se tem indicação de fazer uma indução do parto, gente, se o seu bebê precisa nascer, né? Se você está com uma pressão alta, com diabetes, alguma coisa, e o bebê precisa nascer antes, gente, é muito melhor fazer uma indução do parto do que ser para ir para uma cesariana, isso é óbvio. Agora, a gente está falando de uma indução que você quer simplesmente antecipar o processo por ansiedade ou por medo, né? Sem ter realmente uma indicação na literatura, tá bom? Quando tem que fazer, tem que fazer. Muito melhor do que a gente ir direto para a cesariana, né? Verdade. E, Ana, vale a pena reforçar uma coisa aqui, que recente também a gente passou por isso. Trombofilia é indicação de indução? É, eu já ia cutucar isso aí, mas que bom que você falou, né? Eu até revi, hoje de manhã eu tive um tempinho e eu peguei tudo que tinha de mais recente a respeito de trombofilia e não existe indicação de indução precoce com trombofilia. Na verdade, mesmo nas trombofilias graves, né? Nas trombofilias que são consideradas de alto risco, né? Mesmo nessas trombofilias, não existe indicação de antecipação do parto. A não ser por outras indicações, né? O bebê está com crescimento interuterino restrito, o líquido diminuiu, mas não pela trombofilia em si, tá? Então, a Alexandra está perguntando o que é trombofilia. Trombofilia é quando você tem uma alteração genética ou adquirida que aumenta muito o risco de você ter eventos trombóticos, né? E existe uma moda, vamos dizer assim, né? Não sei se é moda assim, mas talvez um desespero grande das pessoas em sair procurando essa trombofilia em tudo quanto é lado e começar, e criou-se muito medo em relação a isso, né? E o que a gente sabe na literatura é que não existe indicação de interrupção em nenhuma idade gestacional só por causa da trombofilia e muito menos pela cesariana, né? Porque se a gente pensar que a mulher com trombofilia, principalmente as de alto risco, elas vão ter um risco maior de trombose, se a gente está submetendo a uma cirurgia pélvica, esse risco vai aumentar mais ainda, né? Então, mais uma vez, a gente deve esperar essa mulher entrar em trabalho de parto espontaneamente, tá? A Tátia falou assim, as pessoas estão com muito medo da trombofilia. Muito, muito. Eu estava conversando com a Kézia esses dias, eu falei assim, a gente precisa desmistificar, porque a gente vai internar uma paciente que não tem indicação e começar esse cascato de intervenção, e às vezes o desfecho é o contrário do que ela queria. Exato. Porque não quer dizer que induzir um parto, a gente vai ter um sucesso de parto normal. Exato, assim, e hoje, inclusive, eu conversando com a Kézia também, eu tinha escrito um texto que a gente vai até publicar no blog a respeito disso, em quem que a gente tem que procurar, porque as pessoas estão ficando com muito medo. Claro que muitas pessoas já tiveram aborto, né? Já tiveram, às vezes, desfechos ruins na gravidez. Mas se a gente pensar que o aborto, por exemplo, pode acontecer em 15% das mulheres, né? Então, assim, todo mundo que a gente procurar, se você procurar, você vai conhecer várias pessoas que vão ter passado por um evento obstétrico ruim, um aumento de pressão, uma pré-eclâmpsia. Então, se a gente for procurar por causa de tudo isso, e muitas vezes as pessoas falam que tem trombofilia, uma coisa que não é trombofilia, né? Então, isso é só um parêntese aqui, gente, porque a gente está com isso, estudando muito isso, né? E fiquem atentos que a gente vai soltar aí no blog esse textinho a respeito de trombofilia, mas não é indicação de indução. Muito bom. E aí, Ana, então, eu acho que a gente pode entrar na questão dos métodos, né? Então, uma vez que a mãe tem uma questão que precisa de interromper a gestação ou o bebê que não está crescendo e desenvolvendo bem, ok, decidimos que a melhor forma é induzir o parto. E quais são as opções? Quer dizer, do menos, invasivo ao mais, o que a gente consegue fazer? Tá bom. Bom, gente, então só deixando claro que hoje a gente está falando sobre os métodos de indução, já na hora que o médico entra na história, né? Então, já são os métodos mais de intervenção mesmo, porque a gente já teve uma live, se vocês quiserem, fica gravado aí no IG, falando sobre os métodos naturais, né? Então, a gente tem vários dos métodos naturais, depois vocês olham lá essa live, e hoje a gente já vai falar quanto tudo aquilo, a gente já fez aquilo tudo e não adiantou. Então, a gente precisa intervir de verdade, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem várias opções e vai depender muito do colo do útero da paciente, né? E isso a gente só vai saber quando estiver lá na hora, né? Isso vai depender se a paciente já teve parto normal, se ela nunca teve parto, se ela já teve cesariana, né? Então, o que a gente pode usar para induzir? A gente pode usar a indução farmacológica, que aí a gente pode usar comprimido de misoprostol. O misoprostol, ele é uma substância sintética, que vai, é a prostaglandina. Vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho dessa substância, que ela vai ajudar a maciar o colo, ela é liberada ali no sêmen do marido, né? E ela vai ajudar também na produção da ocitocina. Então, a gente tem essa prostaglandina sintética, que é o misoprostol. A gente tem a ocitocina, também sintética, né? Que não tem os benefícios, né? Toda a sensação de prazer da ocitocina natural, mas que vai estimular também as contrações do útero. Então, esses seriam os métodos farmacológicos, né? A indução mecânica, ela pode ser feita ou através do rompimento da bolsa, que a gente chama de amniotomia. Então, em alguns casos, às vezes a paciente já tem um colo mais maduro, já tem alguma dilatação, e a gente pode fazer a ruptura da bolsa, né? E tem também o balão, né? O balão que a gente vai usar, o balão cervical, que é também um método mecânico, ele não tem nenhum remédio, nenhuma química, né? E através do peso, ali no colo do útero, ele vai afinando e dilatando esse colo do útero devagarzinho, né? E aí, dois métodos, então, mecânicos, amniotomia e balão. Eu poderia usar pra quem? Então, esses métodos, né? A gente tem usado muito, principalmente, o balão cervical, né? A gente tem usado muito em pacientes que já tiveram ceseriana, né? A Kézia tá falando aqui do dilapã, mas o dilapã, ele, na verdade, não vai ser pra induzir, né? Ele vai ser, assim, pra começar o processo de inserção, né? É, pra passar o balão e tal. O dilapã, gente, é também um método mecânico, um canudinho que você coloca no colo do útero, que às vezes nem tá abertinho, e ele vai absorvendo a água e o muco e vai dilatando um pouquinho o colo do útero pra você conseguir, pro médico conseguir passar o balão, tá? Então, o balão, a amniotomia, o próprio dilapã, aí nesse início, a gente vai usar em pacientes que já tiveram uma ceseriana, que a gente não pode usar o misoprostol, né? Ou em pacientes que tem o colo, às vezes, mais imaturo, né? E que a gente precisa que esse colo vai afinando devagarzinho e que a gente não pode usar o misoprostol. Ou mesmo em pacientes, às vezes, que a gente já tem, por exemplo, um bebê que tem um crescimento inteuterino restrito ou um líquido diminuído e que a gente sabe que o método mecânico, como ele não vai causar um aumento de contrações muito absurdos, que a gente chama de taquicistolia, né? Às vezes, é melhor a gente usar o balão, ou a amniotomia, do que a gente usar, por exemplo, o misoprostol ou a citocina, né? A Thais está até perguntando aqui se o balão substitui o miso, né? Eles vão agir mais ou menos parecido, assim, né? O misoprostol, que é essa prostaglandina sintética, ele vai servir, Thais, para os colos que não estão maduros ainda, né? Então, o colo é como se a minha mão aqui fosse o útero e aqui fosse o colo do útero, meus dedos, né? E à medida que a gente vai, no final da gravidez, o colo, ele vai sumindo e vai ficando bem apagadinho, né? Em algumas mulheres, ele ainda continua bem comprido e a gente precisa que ele apague primeiro para depois ele dilatar. Então, quando o colo ainda está imaturo, ele está comprido, né? Está longo, o misoprostol, ele é muito bom para fazer esse apagamento, esse amadurecimento, deixar o colo mais molenguinha e aí a gente começa a usar com outros métodos, né? Mas o problema é que quem já teve pelo menos uma cesariana, os estudos mostram que não é seguro a gente usar o misoprostol, né? Então, a gente já perde essa oportunidade. Então, o balão, ele existe há mais tempo, que é o método Krause, né? Que era um método que a gente usava com a sondinha de folha e hoje tem os balões cervicais para a gente, a paciente pode comprar e a gente utilizar. Ele vai fazendo um peso ali no colo do útero e vai apagando esse colo também devagarzinho, mas sem aumentar o risco de ter muitas contrações ao mesmo tempo, tá? Perguntaram sobre os métodos naturais, mas aí no caso já teve a live sobre ela, né? Em relação a descolar a membrana. Ah, sim. O descolamento das membranas, né? Ele também, eu não sei se ele foi discutido lá na outra, na outra live, mas a gente pode falar um pouquinho. O descolamento das membranas, ele consiste na hora que o obstetra ou a enfermeira obstetra, a gente faz o exame de toque, né? Tem que ter alguma dilatação que a gente vai conseguir passar o nosso dedo entre o colo do útero e a membrana onde fica o bebê, né? Então, a gente não fura a bolsa, a gente passa o dedo entre o colo do útero e essa membrana e isso libera a prostaglandina natural do nosso corpo e se o bebê já estiver maduro, isso pode desencadear o trabalho de parto. Então, quando que a gente faz isso, né? A gente pode até fazer isso numa paciente que tenha uma indicação realmente de indução. Mas, se você precisa que aquele bebê nasça realmente, né? Um bebê que está com crescimento intrauterino restrito, uma mulher que está com pré-eclâmpsia, você não pode descolar a bolsa e esperar 48 horas para ver se vai funcionar, né? Então, acaba que o descolamento das membranas, a gente usa menos nessas situações. A gente, às vezes, usa mais, assim, paciente com 41 semanas, né? E a gente já quer dar algum estímulo, aí a gente usa os métodos naturais, mocha, acupuntura, e aí, se a paciente quiser, a gente pode descolar as membranas, né? Lembrando que o descolamento das membranas, gente, ele não é um método, ele não tem nenhum risco, nem para a mãe, nem para o bebê, mas ele pode ser muito doloroso, né? Muito incômodo. E pode ter um pequeno sangramento, com liberação de muco. Então, a gente não faz de rotina em todo mundo, né? E a gente tem que discutir com as mulheres os riscos, os benefícios, e ver se realmente ela quer que seja feito, tá? Ótimo. E aí, no caso, o paciente chegou lá com o colo grosso, colocamos um miso, e aí, na hora que esse colo começa a dilatar, o que a gente faz? Como é que seriam as etapas seguidas? É, então, se o colo, né, ou a gente usou o misoprostol, ou a gente, né, usou o balão, e esse colo já ficou mais maduro, né? Aí, vai depender muito de como que vai estar o padrão de contração, né? Às vezes, a gente usou um comprimido de misoprostol, e a paciente vai passar o trabalho de parto inteiro, sem a gente fazer mais nenhuma intervenção. Pode acontecer, né? Às vezes, a gente vai ter que colocar vários misos, até aquele colo ficar maduro, pra aí a gente começar ou com a citocina, ou romper bolsa, da mesmo jeito, o balão, né? O balão, ele pode, às vezes, demorar 12 horas pra ele conseguir ali, né, afinar aquele colo. Então, vai depender muito do organismo da mulher, do tempo de gestação. A gente sabe que você induzir uma gravidez, por exemplo, de 33 semanas, é completamente diferente você induzir uma gravidez de 41 semanas, né? Um bebê de 41 semanas, um útero de 41 semanas, ele já é cheio de receptor de citocina, de prostaglandina. Então, teoricamente, ele vai responder muito mais fácil, né? Do que um bebê ainda prematuro. Então, depende de vários fatores. Mas, às vezes, a gente vai precisar usar a citocina, às vezes, a gente vai precisar romper a bolsa, às vezes, a gente não vai precisar fazer mais nada. A gente vai conseguir conduzir sem outras intervenções, né? Moujiane falou que é super doloroso, porém, vale muito a pena. É, eu não sei se ela está falando do descolamento das membranas, eu acho que é do descolamento, né? Eu já falei isso várias vezes, assim. A única coisa que eu mudei na minha vida, depois que eu fui mãe, foi como que eu falo descolamento de membrana para minhas pacientes. Antes, eu falava, você foi minha paciente, você sabe que eu falei isso com você, que eu falava com todo mundo, assim. Gente, antes de eu ter filho, eu falava assim, vai incomodar um pouquinho. Agora, eu falo assim, gente, isso dói. Dói, porque em mim doeu, assim, um horror, mais do que as contrações. Mas tem gente que não fala que dói tanto. Eu fui a única privilegiada, porque eu não vou ter dor nenhuma. É, a lá, a Moujiane concorda comigo, descolamento que dói, eu também acho. Mas, quando precisa, ela é um ótimo método, né? No meu caso, quando foi feito em mim, a minha segunda filha já estava com 41 semanas e 4 dias e nada da bonitinha dar o ar da graça. E aí, eu já tinha feito tudo. Eu falei, ah, vamos tentar o descolamento. Melhor do que eu ir para uma indução farmacológica, né? Mas doeu muito. Mas foi bom. Da Lila. que doeu. Eu avisei, gente. Eu aviso. Mas dói mesmo. Muito bem. E, ô Ana, a gente falou, né, a questão dos tosinos, métodos farmacológicos. Tem risco em indução? Então, o primeiro grande risco que a gente tem que pensar na indução é que tem maior risco de ir para a cesariana do que um trabalho de parto natural. Natural que eu digo assim, que se iniciou de maneira natural. Então, toda vez que você induz, se você olhar a paciente que você induziu o parto e aquelas pacientes que entraram em trabalho de parto espontaneamente, as pacientes que você induziu têm maior chance de ir para a cesariana. Por quê? Por vários motivos. Falha de indução, né? Às vezes, você vai tentar vários métodos e a paciente não vai entrar em trabalho de parto. Às vezes, você fica lá usando 48 horas de misoprostol. Isso já aconteceu algumas vezes. E a paciente não entra em trabalho de parto. acho que isso é a grande questão. Mas os outros motivos que tem maior risco de virar cesariana, né? Primeiro, a gente tende a ser mais doloroso. A questão da ambiência, né, Reice, é muito importante. Você já chegou no hospital precocemente, já começou o nível de estresse maior. Então, a sua chance, né, assim, do limiar da dor diminui muito. Então, você vai precisar mais de analgesia. Precisando de analgesia, provavelmente, a gente vai precisar de mais ocitocina. E uma coisa vai levando à outra, né? Então, tem mais chances, sim, de virar cesariana. Outra coisa, aquilo que eu falei, o bebê, ele dá estímulo quando ele está pronto, ele dá aviso, né? Se a gente induziu esse parto, muitas vezes o neném, para encaixar na pelve e descer, ele vai fazendo, assim, com a cabecinha, igual um parafuso. E a gente não sabe como que isso funciona numa indução, mas a gente sabe que aumenta o risco dele descer com a cabeça torta mesmo e não conseguir consertar, né? Então, às vezes, ele desce com a cabecinha mais para um lado, mais para o outro e isso também pode terminar sendo ou um fósseps ou um vácuo extrator ou mesmo uma cesariana, né? Então, esse eu acho que é a grande questão que a gente tem que pensar, né? Existem alguns riscos para a mulher, né? A gente pensar em comparação com o parto espontâneo, principalmente quando a gente usa os métodos farmacológicos, o misoprostol e a ocitocina, eles podem aumentar muito o tanto número de contrações, a frequência de contrações, mas também a força dessa contração, né? E, às vezes, isso pode acarretar para a mulher, depois do parto, uma hemorragia, né? Então, a gente discutiu essa semana, uma paciente que usou altas doses de ocitocina, rebe ligou, falou, Ana, a gente tem que preparar porque ela pode ter hemorragia pós-parto. Então, a gente já fica como teve, não sabia. Mas, graças a Deus, eu estou aqui. Quando é assim, a gente já espera que vai acontecer. Isso. A gente já vai antecipando o problema, mas pode acontecer. Para o bebê, né? Às vezes, quando acontece da gente usar tanto o misoprostol quanto a ocitocina, exatamente porque pode aumentar tanto a força quanto a frequência das contrações, durante toda a contração, gente, tanto a natural quanto a indução, na hora que vem a contração do útero, isso aperta a cabecinha do bebê, né? E nesse momento que aperta a cabecinha do bebê, isso causa um estresse no bebê. Mas esse estresse, ele é natural e é positivo. É por isso que o bebê que nasce de parto normal, ele nasce mais esperto do que aquele que nasce de cesariana, porque ele tem esse estresse que a gente chama de fisiológico. Mas quando as contrações, elas são artificiais e às vezes muito maiores do que o neném dá conta. Então, às vezes você tem lá, era um padrão que era que você tá com duas contrações em dez minutos, a mulher tá tendo cinco. Então, às vezes não dá tempo daquele útero relaxar e daquele neném reestabelecer o fluxo sanguíneo. Então, tem maior chance também do bebê ter alterações da frequência cardíaca fetal, do neném precisar de ajuda ao nascer, né? Pode acontecer isso também. Bem, o que mais sei que a gente tem aí. A Kézia fez uma chuva de pergunta aqui. Eu vi um tanto de cesariana aí. Ela falou se a indução dói mais para o parto espontâneo também a gente já falou. Se a indução tem mais chance do bebê descer torto também, a gente já falou. Se tem risco para o bebê. É, para o bebê eu acho que o grande risco é esse, né? Da taxistolia e que o bebê ele realmente pode ter alteração do bem-estar dele, né? Então é um parto quando o parto é induzido a gente tem indicação de fazer a monitorização da frequência cardíaca fetal de maneira contínua, né? Assim, para quem ainda não passou pelo trabalho de parto quem não está grávida ainda, né? A gente monitora o bebezinho durante o trabalho de parto a gente escuta o batimento do bebê de 30 em 30 minutos e no final na hora que ele está quase nascendo a cada contração antes, durante e depois da contração a gente escuta o bebê. Quando a gente está usando um desses métodos, né? A gente tem que escutar o tempo inteiro, né? Exatamente porque tem um risco maior do bebê ter alteração no bem-estar dele. Então isso é outra coisa que muda muito, né? A mulher não vai poder entrar na banheira a mulher não vai poder ficar na bola o tempo todo, né? Ela vai ficar muito mais imóvel na cama ligada a aparelho então diminui muito a mobilidade da mulher assim o prazer mesmo da mulher, né? Tanto pela dor que pode estar aumentada mas também por essa questão dela ficar mais presa a aparelhos ela vai estar com soro, né? Então a gente tem que pensar que não é um parto fisiológico, né? É um parto medicamentoso então ele tem que ter uma indicação né? Eu sou muito assim eu acho eu bato muito assim nessa tecla, né? E eu acho que muitas vezes a paciente fala assim nossa, então não era melhor eu ir direto para uma cesariana? Não não é melhor se a gente pensar do ponto de vista médico não é melhor nem para você nem para o bebê por quê? Primeiro que você tem uma grande chance do bebê ele nascer de parto normal Segundo que o bebê vai ter todos os benefícios de passar pelo trabalho de parto né? O neném ele nasce melhor ele nasce melhor oxigenado ele vai mamar melhor o seu leite a descida do leite vai ser muito mais fisiológica e tudo mais né? Então é muito melhor do que ir direto para uma cesariana né? Mas eu compreendo as pacientes que ficam muito receosas de ir para uma indução né? Assim eu realmente eu compreendo o medo que elas têm quando a gente fala tudo abertamente compreendo até elas pensarem nossa mas será então quando é melhor ir direto para uma cesariana? Mas não é gente a gente ainda pensa em todos os riscos e nos benefícios ainda é melhor a gente fazer a indução tá? E se a gente conseguir deixar isso assim né? Fixado que é melhor esperar o trabalho de parte espontânea do que a induzir a pedido né? Eu acho que assim eu já não estou como satisfeita porque a gente tem tentado mais bater na tecla né? É isso né Rê? Eu acho que a gente né? A gente tem que sempre trabalhar muito a questão da ansiedade e às vezes não só da paciente mas a ansiedade de toda a família de todo mundo que está ali junto né? E quer conhecer aquele bebê e tudo e às vezes fica receoso de alguma coisa acontecer mesmo né? Toda grávida escuta uma história nossa o neném estava prontinho e morreu dentro da barriga gente as pessoas contam cada coisa para as grávidas que a gente não tem condição assim né? Mas a gente tem que pensar naquilo de trazer benefício para o seu bebê né? Se fosse assim a gente ia tirar todos os bebês com cesareano com 28 semanas para não ter risco de acontecer nada e ia ter o risco de prematuridade enorme né? Então a gente tem que pensar realmente na indução como assim uma coisa que precisa haver realmente uma indicação né Rê? E uma coisa que eu costumo falar muito com os pacientes quando a gente vai na primeira consulta que a gente faz aquele cálculo da data provável eu sempre falo assim ó, data provável 40 semanas mas para a sua família toda joga duas semanas para frente Adorei Na hora que o povo perguntar para quando que é o bebê você fala assim para o dia 15 porque aí no dia 15 já vai ter nascido e na hora que der o dia primeiro você não vai ficar recebendo um monte de ligação e aí? Vai nascer? Já nasceu? O menino vai passar da hora eu falo com todas com todas a data provável é essa mas você vai falar duas semanas para frente né? Porque a doença também vai gerando uma ansiedade ainda mais Claro você vai achando que você está fazendo uma coisa errada né? Aqui o enfermeiro obstetra o Rodrigo ele está falando só falam coisas ruins é isso mesmo elas escutam isso o tempo inteiro e as pessoas falam eu acho que eu não sei qual é o intuito eu acho que às vezes é para falar assim olha toma cuidado não deixe isso acontecer e assim não tem jeito as pessoas a gente fica mais ansiosa quando a gente está grávida eu acho que e essa cobrança da família dos amigos é todo mundo com boa intenção acho que a gente não tem que brigar eu adorei essa dica porque aí você não está brigando com ninguém você não vai ficar discutindo dando explicação porque o povo fala você está aí com esses médicos natureba esses enfermeiros obstetra sei não então gente fala isso não daqui duas semanas duas semanas eu errei a conta daqui duas semanas porque aí todo mundo fica tranquilo as pessoas falam assim mas já espalhei para um monte de gente eu falei não boba fala que a sua médica fez a conta errada errei tudo põe a culpa na minha pode botar a culpa em mim aqui é outra coisa que o Rodrigo está falando olha quando uma cesárea está errado ninguém fala é isso mesmo quando a gente pega os estudos não é à toa que a gente fala que a cesariana ela tem que ser uma indicação ela é uma cirurgia de grande porte a paciente tem um risco sete vezes maior de infecção maior risco de trombose maior risco de morte maior risco de hemorragia o neném tem maior risco de ir para o CTI então a gente banaliza muito uma cirurgia de alto porte e pensando na vida muito bem a mulher se ela quer ter dois três meninos você faz uma cesárea segunda e a terceira e eu falo assim vai grudando as estruturas vai dando aderência se você tem que operar de apendicite operar de vesícula você vai juntando quatro cinco seis cirurgias porque esquece assim que é tudo ali junto misturado isso mesmo tem mais umas perguntas aqui da Keza de monitorização você já falou e ela perguntou se a liberação de endorfina ela é diferente se é menos prazeroso para a mulher do que um trabalho de parto espontâneo é o trabalho de parto né espontâneo a gente sabe que a ocitocina natural né que é liberada durante o trabalho de parto e após o nascimento do bebê né depois do parto na amamentação é o hormônio do amor associado muito com a sensação de prazer a gente tem outras várias situações que a gente libera ocitocina né quando a gente faz uma caridade uma boa ação quando a gente olha no olho de quem a gente ama quando a gente dá um abraço gostoso quando a gente né bebe um vinho bom isso tudo a gente libera muito ocitocina né mas o grande momento da ocitocina no orgasmo esqueci no orgasmo e quando a gente o grande momento da liberação da ocitocina é o parto né essa ocitocina não é que ela não vai ser liberada num parto induzido claro que vai você vai ter a ocitocina natural mas ela tem a ocitocina artificial e o misoprostol que não vem acompanhado dessa sensação de prazer né a ocitocina aquela vocês conversarem com as pacientes né mais velhas elas vão falar nossa que na hora que colocou aquele soro acabou né porque é o soro da ocitocina porque aí as contrações ficam mais dolorosas e não são acompanhadas da sensação de bem-estar da ocitocina natural então realmente é outra né outra ocitocina infelizmente né deixa eu ver que tem mais que é mais se tem se a indução tem mais chance de par de hipóxia entre a par é sim né os bebês é como eu falei eles podem precisar sim mais de ajuda exatamente porque às vezes a gente vai ter um padrão de contração muito maior do que aquele bebê daria conta né então a gente como eu falei às vezes você está indo para indução porque o bebê tem uma indicação então você já tem que ir mais devagarzinho com esse bebê né então e às vezes você cria um padrão de contração um pouco inesperado e esse bebê às vezes pode precisar de ajuda por isso que a monitorização ela deve ser mais de pertinho e mais rigorosa né e acaba que quando a gente vai induzir com o miso também né a gente perde o padrão a gente consegue controlar as contrações sim porque uma uma vez que a gente colocou lá dentro da vagina ele vai sendo absorvido se começou a ter uma contração atrás da outra a gente não consegue tirar o remédio né a glucocina a gente já consegue sim suspender e esse efeito ele é cortado mais rapidinho aqui tem a Daniã Laysson falando que muitas das induções tem evoluções rápidas com excelentes resultados evoluindo para partos lindos com certeza na maioria dos casos são assim né Daniã quando bem indicadas né as induções quando bem indicadas gente inclusive é interessante uma observação que a gente que até mostra nos trabalhos né quando o bebê precisa nascer mesmo se ele não der sinal um bebê com crescimento interuterino restrito um bebê com líquido diminuído ou uma mãe com uma doença grave uma pré-eclampsia com critério de gravidade a indução pega assim ó por quê? porque o corpo sabe que aquele bebê precisa nascer que o nascimento daquele bebê vai melhorar aquela mulher vai melhorar aquele bebê então é surpreendente mesmo né uma das pacientes que estão comentando aí comigo ela precisou de uma indução e a indução dela foi super rápida foi uma indução com balão quatro horas depois o neném estava no colo né então foi combinada né balão, misoprostol, né rei que a gente fez né então assim e foi natural isso foi um parto natural um parto maravilhoso lindo, lindo, lindo se vocês quiserem ver Dalila já que você liberou o seu vídeo tá lá no nosso IG gente o parto da Dalila foi um parto induzido e evoluiu com um parto natural maravilhoso, né então a gente tem muitos assim a gente tá falando lógico dos riscos e benefícios mas eu acho que o mais importante é a gente pensar que precisa de uma indicação gente porque se tem indicação né primeiro vai ser muito mais fácil de evoluir realmente de uma maneira satisfatória né e você vai estar realmente preparado pra tudo aquilo que vai acontecer né tem uma pergunta aqui Moujiane qual o tempo considerado segura em indução antes de partir pra uma cesariana é então existem vários critérios tá isso não é uniforme na literatura depende muito assim o misoprostol teoricamente você poderia usar até 48 horas né a maturação inicial não é 48 horas em trabalho de parto tá gente é 48 horas tentando amadurecer aquele colo e tem alguns critérios assim mas cada serviço tem ainda seus critérios de falha de indução o mais comum o misoprostol ser usado até 48 horas o balão você pode usar por 12 horas né e a ocitocina você pode ir aumentando a dose progressivamente até uma dose que é considerada segura na literatura que também varia muito de trabalho para trabalho né e o tempo então você conseguir a falha ah você foi aumentando a docina de tanto em tanto tempo chegou na dose máxima por tanto tempo e não houve mudança né então existe alguns critérios mas isso não existe um consenso na literatura tá então depende muito da avaliação o partograma obviamente não vai nos ajudar né já não ajuda muito durante o trabalho de parto a gente já sabe disso né que o uso do partograma vem cada vez sendo mais questionado quem dirá na indução a gente sabe que um parto induzido às vezes o neném vai demorar mais tempo para o padecer né então a gente tem que ter mais paciência né assim e realmente um olhar diferente ali para aquele parto tá e lembrando e lembrando também que a questão da segurança né você falou do tempo e a gente está o tempo todo ali monitorando a mãe e o bebê também né então qualquer alteração aí de batimento cardíaco ou os dados vitais da mãe e esse trabalho de parto não engrena e o bebê não está perto de nascer também seria uma indicação para a ceseriana claro Mariane quando rompe a bolsa qual o método de indução mais indicado bom quando rompe a bolsa né geralmente isso vai depender muito de quem estiver te assistindo né existe na literatura uma conduta conservadora que a gente faz muito tá mas isso tem que ser individualizado você com sua equipe não dá para você fazer isso sozinha tá então você de acordo com sua equipe você pode escolher aguardar o trabalho de parto espontaneamente isso é muito feito na Europa principalmente na França na Holanda também é feito no Canadá as pacientes que tem o estrépito negativo que não fizeram cultura para o estrépito e não tem nenhum fator de risco que o líquido amniótico ele está claro e que o bebê já tem nove meses né já é um bebê a termo houve o rompimento da bolsa e não então em trabalho de parto essa paciente ela vai ser avaliada pelo médico ou pela enfermeira obstetra estando tudo bem com o bebê com ela ela pode sim aguardar o trabalho de parto espontaneamente em casa como? ela tem que ser monitorada pelo menos de quatro em quatro horas medir a temperatura olhar o batimento cardíaco fetal ver se teve alguma alteração fazer o exame do bem-estar do bebê todos os dias hemograma PCR tudo para a gente tentar evitar a infecção desse líquido por que isso gente? porque a gente sabe que desde nas primeiras vinte e quatro horas quase noventa por cento das mulheres entrarão em trabalho de parto espontaneamente tá? então vale a pena a gente esperar mas isso você tem que ter alguém monitorizando seu bebê tá? não dá para você ficar em casa esperando sozinha sem ninguém te olhar tá bom? bom mas vamos supor que você ou você não tem essa equipe para te olhar em casa ou então que você tem um estrépito positivo ou qualquer outra coisa que a gente precise ir para o hospital se você chegou no hospital e a bolsa rompeu e você não entrou em trabalho de parto a gente não deve usar o balão porque o balão ainda não tem estudos mostrando que ele é seguro quando a bolsa já rompeu tá? então apesar de já ter algumas equipes que a gente sabe que faz isso mas é em caráter experimental isso não tem respaldo ainda na literatura então como que a gente poderia induzir? ou com misoprostol ou com citocina né? e aí o grande problema nosso vai ser quando isso acontece em pacientes com cesárea prévia porque se a mulher tem cesárea prévia né? que a gente não pode usar o misoprostol e a bolsa rompe com colo ruim o que nos resta é esperar ela entrar em trabalho de parto se ela tem algum fator de risco mecônio né? ou estrépto positivo aí vai ficar mais difícil mas na maioria das pacientes a gente pode esperar o trabalho de parto ou então se for necessário a gente vai fazer indução com misoprostol ou com citocina dependendo de como tiver o colo Monique perguntou se é melhor induzir ou ir direto para cesárea então a gente falou que sempre induzir é melhor né? Kese perguntando se no parto induzido a mulher tem que ficar ligada na monitorão do bebê desculpa Kese perguntou se no parto induzido a mulher tem que ficar monitorada né? tem que ficar ligada nos aparelhos para monitorar o bebê tem é lógico gente igual a Rê falou se a gente for um passeio em 36 horas em parto induzido você não vai ficar com ela 36 horas ligado né? Ainda mais se for indução mecânica né? Recombalão aí tudo bem não precisa mas se ela entrou em trabalho de parto você está usando altas doses de citocina né? Nesses casos sim a gente precisa ou então misoprostol né? Não tem jeito a gente vai precisar fazer uma monitorização cardíaca fetal bem mais frequente né? A Dani perguntando aqui se durante a indução farmacológica se também pode fazer o uso de métodos não farmacológicos para alívio da dor Sempre gente quem perguntou isso ainda bem que alguém perguntou isso óbvio pode deve né? Então mesmo a gente fazendo isso tudo que a gente está fazendo a gente ainda faz a gente não né Rê que a gente não sabe fazer mas as nossas doulas maravilhosas elas fazem acupuntura para fazer mocha que vai ter tanto o objetivo de estimular as contrações mas também que vão ter também em outros pontos específicos os objetivos de aliviar a dor né? Então você pode usar tanto a acupuntura e a mocha para estimular as contrações e em outros pontos também a acupuntura para alívio da dor além disso você pode usar a aromoterapia a música a água quente né? as massagens então isso tudo e o bom desses métodos são farmacológicos é que você pode usar todos ao mesmo tempo né? você não precisa usar um se deu errado você usa o outro você pode usar tudo junto né? aqui está falando banheira banho morno massagem exatamente tudo junto além disso a gente pode usar também o tens né? a gente pode usar aí um tanto de coisa que vai aliviar bastante a dor né? Kese reforçando que parto é induzido não é um parto fisiológico é a gente já mexeu em tudo não mas às vezes é necessário né? é mas sim ela queria dar a dica aí para quem quer as induções a pedido né? que a gente está é gente olha o brinco da doutora Renata que ela virou de lado agora ela arrasou gente que que isso é chique demais eu vou te contar o negócio ai meu Deus deixa eu ver aqui outra coisa que é mais a gente só uma observação que às vezes a gente tem né? as induções por causas fetais né? e às vezes os bebês eles vão ter o comprometimento do Doppler alterado né? acho que vocês já devem ter ouvido isso várias vezes assim ah o bebê alterou o Doppler o que que é o Doppler? o Doppler é um exame que o ultrassonografia faz que ele vai avaliar a circulação da placenta pro bebê e de dentro do bebê como que esse sangue tá sendo distribuído pro cérebro e pros outros órgãos né? então ele é um exame que ele avalia a oxigenação desse bebê se esse bebê tá bem oxigenado ou não então se esse exame tá alterado ele deu lá que o bebê tá mal oxigenado aí a gente não pode induzir o parto né? porque aí é um bebê que não está bem pensa só um bebê que não tá bem a gente vai fazê-lo passar por exemplo por 12 horas de indução 20 horas de indução é diferente daquele raciocínio da mãe né? o bebê ele precisa ter reserva então uma coisa que a gente discute muito aí no Instituto Vila Mil é pra gente não perder o time dessas pacientes a gente sempre fala gente não vamos perder o time vamos ficar em cima porque às vezes tem uma paciente grave ou um bebê grave que a gente quer ganhar mais um dia ali com aquele bebê e a gente acaba perdendo porque de repente ele altera o Doppler e aí a gente perde a chance de induzir e tem que ir direto pra uma cesariana né? e a gente sempre fala isso assim então é importante que a gente pra gente ir pra uma indução gente a gente tem que ter garantia que esse bebê tá bem então a gente faz ou o exame de Doppler ou a cartotocografia ou o perfil biofísico fetal que são exames que vão avaliar o bem-estar fetal então o neném ele estando bem com esses exames aí a gente pode ir pra indução tranquilamente tá? Muito bom Kese aqui com mais uma pergunta temos que ser rigorosos com a monitorização pela segurança das mulheres e dos bebês deixa eu ver se temos mais perguntas elas também falam que o enfermeiro Rodrigo que as contrações de um parto induzido são maiores que as contrações né? Sim não passa por indução maiores mais dolorosas deixa eu ver o que mais de pergunta aqui Marcelo falou que eu dei essa dica ela adorou deve ser da data gestacional essa dica é ótima com todas 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 e quem chegar com 19 semanas pode falar que eu errei as contas que a médica aumenta mais um pouquinho data provável não é data certa né? a Rafa falando aqui é isso mesmo aqui ó tem uma pergunta aqui que eu achei interessante que a Marcela tá perguntando pressão alta apenas no trabalho de parto sem pré-eclâmpsia é motivo pra indução? eu acho que tá perguntando pressão alta na gravidez né? sem ser pré-eclâmpsia Marcela isso mudou recentemente tá? antes a gente achava que pressão alta sem pré-eclâmpsia não era indicação hoje a gente sabe que sim tá? pressão alta depois de 37 semanas é igual indução do parto tá? mesmo sem pressão sem pré-eclâmpsia e mesmo sem sinais de gravidade tá? por quê? porque os estudos mostram que se a gente não induzir essa paciente vai evoluir com critérios de gravidade tá bom? então fez pressão alta e se manteve realmente alta tem indicação de indução do parto sim depois de 37 semanas aqui tem a Dani Dani eu queria saber o que ela é gente porque ela tá fazendo perguntas eu acho que ela é enfermeira ou doula? eu acho que a Dani é enfermeira se for a Dani ela tá falando aqui de falar um pouquinho da analgesia farmacológica porque vocês devem ter percebido que quando a gente fala aqui da indução que a gente fala aí vai precisar da anestesia e aí vai precisar mais do citocina o que a gente sabe é que a analgesia farmacológica ela deve ser um dos últimos recursos pra gente usar pra alívio da dor que a gente deve tentar sempre o alívio da dor dos métodos não farmacológicos e aí se não houver sucesso a gente pode realmente essa paciente pedir partir pra analgesia farmacológica essa analgesia gente aqui no Brasil ela é feita com aquela anestesia na coluna com a pele dural e ela vai tirar diminuir a dor pela analgesia e sem causar anestesia ela é enfermeira obstetra sem causar paralisia das pernas igual acontece no marraque o grande problema é que não existe uma receita de bolo de qual dose pra qual paciente qual fármaco pra qual paciente então muitas vezes os pacientes respondem de maneira diferente uma anestesia que seria ótima pra uma pessoa de 70 quilos pra outra mesma pessoa de 70 quilos ela não foi boa e pode diminuir o padrão de contração né então a analgesia é um recurso que a gente deve pensar nele sim quando precisar claro quando a paciente tiver com dor muita dor e que nada aliviar muitas vezes a analgesia vai ser necessária mas a gente tem que pensar que ela pode sim mudar todo o seu trabalho de parto que pode diminuir o padrão de contração às vezes a gente vai precisar usar o citocina né às vezes a gente você não vai conseguir fazer aquela força no final pra ajudar o bebê na ceia às vezes a gente vai precisar ajudar o bebê a sair né mas que muitas vezes também ela vai ser muito boa uma paciente que tá com muita dor que tá com uma sensação muito desconfortável a gente quer que o momento do parto seja realmente uma lembrança gostosa então se aquilo ali você tá com vontade de morrer de pular da janela o tempo inteiro aquilo ali não passa a gente tem que te ajudar a melhorar né mas é importante gente por isso que eu falo sempre que vocês procurem métodos e recursos que vocês tenham pra vários tipos de alívio da dor né pra gente poder utilizar tudo ao mesmo tempo assim o Rodrigo aqui enfermeiro tá falando que essa live dá um filme dá dá um filme esse aqui dá mesmo e ele perguntando se tem idade deixa eu só subir que a gente não vai achar a pergunta dele a partir de quantas semanas que pode fazer uma indução é bom na verdade não tem isso assim na literatura né o que a gente sabe assim que seria respaldo a partir de 28 semanas né se existe algum comprometimento algum motivo do bebê ou da mãe a gente poderia induzir esse parto né alguns alguns é acho que é 28 semanas mesmo que tá na COG né porque eu tava pensando que antigamente era 32 mas hoje a partir de 28 o neném já pode nascer por via vaginal por um parto induzido né e pra mãe até antes né gente quando houver indicação a gente infelizmente se vai ter paciente com quadros muito graves muito precoces e que às vezes a gente vai precisar realmente induzir o parto né deixa eu ver quem mais a Moujiane estou com pressão alta desde a primeira consulta e já tenho essa indicação desde então então Moujiane então na verdade você tem pressão alta antes da gravidez né muitas vezes as mulheres elas não sabiam que elas tinham pressão alta e aí chega na primeira consulta e aí sabe que tem descobre então que tem pressão alta né nesses casos aí vai depender se tem algum fator de alguma lesão de órgão alvo se tá tomando medicação ou não como que tá o crescimento do bebê né mas geralmente essas gravidezes elas também são induzidas mais precocemente tá mas aí vai depender muito se tem algum comprometimento como que tá o controle da sua pressão tá bom então vai depender muito mas aí é um caso diferente não é uma pressão que aumentou na gravidez né você já começou com essa pressão mais alta né a Dani a pergunta falando que é importante né as mães saberem das técnicas farmacológicas para poder tranquilizar e verem que tem disponibilidade do alívio né na hora que for preciso a professor Flávio perguntando se a indução para gêmeos é indicado após quantas semanas 37 ou 33 37 ou o que? 33? tá é então a gestação gemelar ela é um capítulo a parte né assim porque tudo que a gente tá falando aqui a gente tá falando de um bebê só é pra gestação gemelar a gente sabe que a gente pode fazer a indução pela literatura quando os bebês estão os dois cabecinha pra baixo né e teoricamente quando eles chegaram ali a 38 semanas a gente deveria induzir o parto com 38 né mas a gente sabe que na maioria das vezes isso vai acontecer muito antes né assim pela data ali eles nascem às vezes até um pouquinho mais prematurinhos e tudo agora em relação às vezes né as complicações maternas ou do próprio bebê se os bebês estiverem bem né e a mãe também tiver alguma indicação mas ela estiver bem a gente pode induzir né mas lembrando gente que uma gravidez gemelar ela já tem maior risco de ter qualquer complicação como por exemplo distorce do trabalho de parto qualquer coisa do trabalho de parto que pode sair do normal né às vezes a gente vai precisar realmente tem um risco maior de hemorragia né então essas gravidezes assim não é tão simples a gente decidir quando ou não que a gente vai induzir né muitas vezes a gente acaba indo direto para a cesariana quando a gente precisa porque às vezes a gente quando a gente precisa dessa indução muito rápida né às vezes a gente vai ter várias coisas que a gente não vai poder usar mas em teoria se o bebê está cefálico cefálico e são em bolsas diferentes os bebês a gente pode induzir sim tá a Rafa está perguntando do bebê pélvico aqui você viu é isso já ia falar agora e vai ser a nossa última pergunta porque já acabamos então o bebê pélvico Rafa é uma contraindicação relativa à indução do trabalho de parto não é uma contraindicação absoluta tá mas é uma contraindicação relativa exatamente porque o bebê pélvico a gente já sabe que vai ser um parto mais difícil que tende a ser mais demoroso demoroso mais demorado e mais doloroso e se a gente ainda vai induzir esse parto a chance ainda de complicar é maior né e além disso tudo a gente tem que a gente estar num país totalmente cesarista né o parto pélvico então nem se fala é muito mais raro dele ser conduzido via baixa né então dificilmente esse parto ele vai ser induzido mas é uma contraindicação relativa tá a Dani falando aqui que o pré-natal prepara muito as mães e os cursos também né eu falo muito para os pacientes é tanta coisa que a gente tem para falar que não dá tempo de falar na consulta então tem a importância de buscar essa educação durante o trabalho de parto para você se sentir segura e confiante e aguardar o trabalho de parto ou passar por um processo de indução porque você está ciente que é melhor né então eu acho que é a melhor frase para a gente poder fechar a nossa live é queria agradecer todo mundo aqui que esteve com a gente durante essa live as várias perguntas se ainda ficaram perguntas que a gente passou desapercebido a gente vai abrir uma caixinha que a doutora Ana vai responder para a gente né Ana você quer deixar alguma consideração eu queria agradecer a todo mundo que bom que todo mundo gostou e a gente sempre vê isso né a gente prepara um tanto de coisa para falar para vocês e surgem mil outras coisas então assim é muito legal essa interação porque às vezes a gente nem pensou numa dúvida e aí vocês perguntam e se tiverem outras vocês podem mandar também né que a gente tem o maior prazer de responder né e se a gente não souber a gente vai estudar né é bom que a gente estuda mas né gente então um beijo para todo mundo né e depois vocês olham lá no IG que tem os métodos não farmacológicos para indução do parto tá bom gente muito obrigada boa noite e fiquem com Deus até quarta-feira que vem vai ficar gravado a doutora Rê vai gravar tá doula Recife porque ela é experte nisso vai ficar aí gente um abraço para todo mundo beijos obrigada tchau tchau obrigada beijo vem eu eu aí eu eu Legenda Adriana Zanotto